Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal, o canal mais amado aí da família brasileira Galera, tô aqui na nossa querida Chilbet, né? Botei, deixa os quinhentinhos aqui e vamos testar um slotzinho Cara, Big Bass, hein? Mano, eu perdi as contas de quantas pessoas me chamou no direct mostrando que conseguiu lucrar no Big Bass, cara No Big Bass Splash, eu não sei o que que tem, cara, se é a Chilbet, se é o Big Bass que tá pagando A gente até aqui na minha cidade conseguiu lucrar Então, velho, eu sempre achei que não influenciava nada de casa pra outra casa, sabe? Porque slot a princípio era pra ser tudo igual, mas eu acho que... acho que muda, hein? Não sei, cara Vocês podem ver nos links passados, eu nunca lucrava no Big Bass, cara E aqui agora, eu e muita e várias gente conseguiu lucrar Depois que a inscrita lá conseguiu, né? Descer pra 17 mil Eu achei que o Big Bass não ia pagar nada, não ia mais pagar, né? Achei que ela já tinha comido dinheiro e pagou, né? O vídeo passado pra mim pagou E pra quem não viu, eu vou deixar aqui Vi que gente comentou lá que não sabe qual é esse meu canal Que eu postei lá dos 17 mil que a inscrita conseguiu Ela ganhou um sorteio de 100 pila que eu fiz lá no meu Instagram E botou no Big Bass e conseguiu 17 mil É lá no meu canal Project Invest Quem não conhece, vai lá assistir o vídeo Tá muito foda Ih, chega da enrolação, bora Eu queria testar o Fruit Party aqui, ó Ou esse Madame, cara Acho que eu vou ir nesse Madame Que eu nunca joguei aqui na Shoeback Vamos ver se vai ter alguma diferença Se a gente vai conseguir lucrar Vou comprar bônus, né, galera? Vamos comprar bônus Bora Lembrando que a Shoeback é em dólar, galera Então Tem que comprar a bônus de 200 Não, de 20 Bônus de 20 equivale a um bônus de 100 pila Tá, bora, bora, bora Sem enrolação Ah, será que paga? Aí está o volume alto Será que vai pagar, galera? Ah, vai pra essa roleta Eu já joguei esse jogo Vem, vem Na verdade eu quero que pague Ai, 3x só 10 spins, 3x Tá, a primeira nem importa que pague Pague muito mesmo Que é o valor menor O que importa é as outras pagarem Ah, nem sei qual que é O gatinho que mais paga A corujinha que mais paga Vamos, corujinha Três, dólinha Ah, se conectasse assim Essas cartinhas aqui Tá É, primeiro pelo jeito não vai pagar nada Não vai pagar nada, hein Gatinho não conecto Ah Não sei Não apagou nem Tá, cartinha Não sei Achei que ia pagar bem Nossa Apagou nada, hein Ah, se conectasse o gatinho aqui, velho Eita Primeiro bônus foi o que usasse, hein Bora comprar um de 40 dólar aqui Que é um bônus de 200 dólares De 200 reais Tá Ah Ah, tô com medo, hein Vem Cai um 20xzinho E um 12 spin, vai Vem, 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 vem Ah, é boa Que boa 15 12 spin Nossa Bom demais, mano Bom demais, hein Olha O potencial Tem potencial nesse Deve pagar muito, cara É só pagar, velho Só pagar Onde é que estão as corujinhas? Ah O problema é que é difícil, mano Ele não conecta fácil, parece Tá, cartinha 16 dólar só Ah, tá Complicado, hein Vou dar um girinho aqui Agora o próximo bônus é de quanto? 60, galera É a wind aí Vamos ver quanto que eu tô aqui 342, 60 dólar Ah, galera Bora comprar Mas não sei, hein Não sei Vai Vamos arriscar Vamos arriscar Será que vai ver o músicador bom? Ah Ah, não Vai Para Nossa, esses lock não deu Não adianta Não adianta Ah, não podia ter comprado Eu falei, galera Falei, né 15x não pagou O que que vai pagar, então? Pode torcer pra um milagre acontecer agora Ah, não conecta os bagulhos, mano É, galera Se não adianta É isso aí Esquece esses lock Já era, galera 116 pilinha É isso aí, galera Tamo junto Não vou mais arriscar Melhor deixar aí Sem pila Deu completo depois Com mais 400 E testo outro lockzinho aí Que o outro Com certeza vai pagar Vai Tamo junto, galera É nóis Se inscreve no canal Deixa o like E fui